Tupac, Let Me Blow e Alas Pô, Tupac é da hora, hein, mano Nossa, olha esses são Esse bit 200 mil no seu vídeo com a Kajito falando que não batia 100k Vai ser preenzeiro, né, viado É, eu vou dar um f***, bora Mano, eu vou deixar esse quebrei, isso que demorou esse jogo? É Fica suave aí Ficou só na camisa aqui de novo, mano É isso Posso pegar pressão nela Mil meta Ah, a partir level 3 eu acho possível de perder dois de hoje Minha barreira vai bloquear tudo Fique cansado, tá, kkk Meu, ele é imoral, fico Ai, 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 ai Olha lá o Dostoraiquinha aí, a pressão o cara consegue lançar Não, tá puxando O cara já malharam aqui Uh, NP Junker Desde o começo do jogo, aplicando a pressão do Junker Já dando, já dando aquele salve já, né Ah, até em osso, rapaziada É agressivo É, eu tô trocando, velho Acho level 3 pra jogar mais agressivo Porque se tomar gank, eu só boto W no slow daqui Oh, 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 oh Eu não vou com o cu aqui Ah, não dá pra bot, pio Não, mas aqui desde brotou, mano Meu Deus, ela tá acampando raiz mesmo, hein, vagabundo Nossa, eu não botei fé na kida de farunga Tá bot side, vem cá na minha galinha, viu Ela tá aí, já Aham Só flechar, mano Não fica muito bom pra dar B, não Pega ela aqui no hill É, aham Tem Ignace, tem Ignace Calma, 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 calma Ah, vou só dar Ignace com o Johnson Ai, caralho Ignace a Soraka Ignace nela Nice, batei, batei Nice Tem ela aqui, tem ela aqui Ah, na real eu vou brotar, foda-se Ah, vai tomar nossa, viu o Johnson Nossa, ela abitou muito rasgo, mas chegou muito boa, porra Tirou tudo dela, caralho Porque eu acho que eu não vou Vai dar tempo do Arunga, né, velho? Tô com ti, tô com ti Que nem a gente pode matar a gente, não Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui, vai virar, vira nele, vira nele Vira assim não, vagabundo Tá calma, tá calma, tá calma Tá calma, tá calma Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá calma, não, 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 não Tá calma, porra Usa teu W, caralho Vai medir de mim Tá merda Cuidado que o Shane vai tentar te matar Peep, peep O Shane tá aí, o Shane tá aí Ele vai te matar Tá servizão, cara Não, não é possível que o cara é tão nerd, velho É nerd, é nerd Massa Tá morrendo Dá um case aqui, dá um case aqui Verifico Deixa eu ir azar um Aqui, ó Olha lá Aí, tá merda Só roubaram o Shask dele mesmo Que louco Tava fazendo a track pra Tupi Mas foi o Elasic que tomou Mas aí o Pipe Jones esperou que eu counterprep Vem pra mim, pra mim Ah Ai, que raiva, mano Sabe qual foi o Caô? Qual foi o Caô? O Tazinho tava sem QE, mano Desou pra verificar o bagulho Vocês perderam Piritron Tá merda Tá merda Podia tá melhor Fiz sem aronga alguma coisa Tô com full pressão, mano Vai nível 6, Pipe Nível 6 em 2 Minions Soraka tá 6 já Calma, calma, calma Posso ir Partiu Ai, frio, frio, Pipe Não, Pipe Tomar no... com essa Soraka É, mano É por isso que é foda Ai, velho Que chato, irmão Cara, é muito tanque, velho É só jogar pra bot lane, né Tem que jogar bot lane Com bot a gente ganha... Drag on O que é isso aqui? A gente tá assolando drag? Vai lá aqui Structou drag 3k O cara tá no drag Merdeias, cara Ah, eu tinha o Tor Tem Flash? Tem Flash? O Erasmus vai ganhar muita coisa com isso Toda quem usou barreira Tem o Tor Muito bom, muito bom Tem que ter dado B, Pipe Vem min direto Vem min direto Não quero mais da B, não Tem o Pyke aí Tem o Pyke embaixo, eu acho Pyke, bora, bora, bora Vou dar meu caralho Ah, esse Pyke vem aqui Só apertar R meu Fica muito bom Tua, amigo Estão e tua? Vou pegar o Cannon Foi tudo o Earth Foi o Earth? Nice, nice Foi o Earth eu tô suave Pyke flashou, né? Ó, tão puxando o Mish, tão puxando o Mish Consegue defender? Eu vou ficar, velho Tudo suave Ai, cara, que barreira minha, irmão Flash Tem alguma coisa boa Ela fechou? Fechou Primeiro mal Vambora Vai pra ganhar, vai pra ganhar Pipijosa, Pipijosa aqui 6 ganhos, 6 ganhos, 6 ganhos Que nem se tá sem flash, né? Mas ela tem ult Ai, caralho Calma, calma Tira alguém da ult E mata Ai, queria fazer um strikezão Quando acabar sem a ult Nossa senhora Eu tô passando muito Tá fome Tchau Boa Boa Ai eu vi vantagem Hein, mano? Caralho, pipijosa Vai que tá de script Vai, você vai, você vai Ela tem F? Eu errei ainda não Vou também Tipo Eu crio Cinco Seis Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Eu tava dando uma volta aqui, que eu achei que a Soraka ia correr, eu errei, eu errei, aqui ele me deu o display no furacão ali também. Caralho, o maluco me deu um Pelé ali. Soraka usou tudo, eu acho que é free kill, matar mídico e a gente faz dragão. Pô, o Lupão tá de 1 em 3. Nice, nice, nice. Põe um dragão essa porra, puxar mídia e eu vou lá que tipo. Caralho, nunca wave tá boa, tem ult. É ult em 10. Esse tá botando. Aqui a gente tá embaixo aí de tudo, aí o bot. Só faz drag, só faz drag, aqui a gente vai... É, só faz drag, por isso. Ó, você sola aí, o cara vai levar o bot. Aí, se flechou, vai a flecha. Vou levar o mid. Nossa, o bot dele tá livre agora. Ih, tem dois, tem dois top. Eu vou lá defender. Ai, cara, que... Nossa, moiou, mano. Ih, deu merda aí? Deu, caralho, viada. A Soraka tava ali. Ah, acho que ela pode tá me trapando aqui. Acho que ela tá me trapando. O Jailson tá chegando, mano, viado. Aham. A Soraka também. Acho que ela tem ult, viu? É o Ezinho. Ah, que que eu tô fazendo play com a porra do Erasmus que foi focado o jogo todo e tá na merda, mano? Fazer play com o Jace é troll, cara. É de longe o cara fraco do time. É bad, mas bad. Ah, esse Brown tá livre agora, velho. Esse Brown joga pra caralho. Vai, Pinky Johnson. Vai, Pinky Johnson. Comba essa puta no CC. O que você tava sem luz? Mas já tá ali no mid. Uuuuh. 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 Boa, Pinky. Rapaz. Eu morro, mas vocês... Faz nada não, filho. Mas eu não esperava. Claramente eu achei que era free ali, mano. A gente não matou um Shane com Ignite na boca pra cortar a cura. Tô jogando a Side aí que tá bom. Pô, a Side não é muito mech pra mim não. É mech. Mas com alguém. Comigo, né? Com o... Iaço. Sei lá. Ah, vai se f***. Boa, Pinky Johnson. Caralho! Caralho, top. Eu queria ter dado o... Tchante pra lutar. Tu desce, tu desce. Caralho, caralho. Só que indediga. Vou pegar uma torre aqui no top. Cê tá lutado? Tô tomando um pau. Tô chegando, tô chegando. Virou a aranha, velho? Que porra é essa? Tô aqui, tô aqui. O cara tá perdendo muita coisa nisso, mano. Tô aqui. E aí? Boa, senhora. Isso ali bagulho. Ai, dá pé. Mano, meu juqueira. Vamos ganhar. Ai, pelo amor de Deus, caralho. Alguém levantou algum filho da puta. Ai, meu Deus. Será que tinha tudo ainda? Ainda tinha mais um pouco. Mano, será que tinha tudo e mais um pouco quando eu pulei nela? Que merda é essa? Ela tinha ult, flash e barreira, mano. Ah, Midi Cai agora. Pelo amor de Deus. Aquela zainha no top. Tcharam. Tcharam. Tá na... Mundo da zaia. Tô aqui, tô aqui. Ai, perdi a visão. Meu amigo, mas... Ai, carai! Nice, porra! Matou uma zaia, matou uma zaia! Vai no catchback, vai no catchback. A gente ganha antes de manter a distância. Ai, 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 o cara tá em mim, o cara tá em mim. Alguém me ajuda. Nice. Desorra o bagulho na... Entrando o bagulho. Entrando o bagulho no escuro geral. Eu botei aqui, Lady. Pra Soraka. Até travou a tela aqui, mano. Caralho, monte do ultimo. Mano, não botei fecazai e morreu ali de bobo. Eu acho que ela tava esperando um Q2Z. Eu dei um teleguiado aqui. Vai ter barão em 20, viado. Vai tá logo aí. Pô, tu é broto, viu? Tá aqui, tô aqui, tô nas costas, tô nas costas. Só apertar aí. Ai, errei. Porra, barão! Vamo, 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 vamo. Quem bote? Porra! Caralho! Quem vai atirar aqui, Lady? Você e bico? Fala, fofa, 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 fofa todo mundo. Cara, a gente vai ter que virar. Tem que virar, 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 virar. Virar, 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 virar. Morre, vagabouro. Me ajuda a barão? Me ajuda a barão? Porra! Me ajuda a barão! Ai, babou, rei, eu quero! Ai, pai, para! Ai, você faz essa porra comigo. Que isso, mano? Vai. É, eu tô com mal. Fá que eles aqui. Acertei o quê? A gente tá aqui, a gente tá aqui. Tô com dois, eu tô com dois. Nice! Cheio eu tô, cheio eu tô, cheio eu tô. Chegou um pouquinho. O quê? Eu só leio, meu. Chego tarde, mas eu broto. O pão de 1 em 3. Quase que eu dou o quezinho. Falou, vamos olhar. Pô, tô muito abusado, hein. Tô muito abusado, porra. Vamo ali, piz. Vamo ali, piz. Vamo ali, piz. Vamo ali, piz. Esse cara vai ter que flechar. Vai ter que flechar o caralho, mata essa puto. PULL! Vai, 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 vai. Aí segue. PULL na cabeça dela. EG mid, EG mid, EG mid. Na moral? Aham. EG mid. Pô, mas a Keyless não segura não, mano? Não, não. Segura não. Segura nada. Tem a ajuda do Brawn. Ah, eu tô aqui. Essa Keyless aí também tá só o Trotus, né, viu? Dei de novo. Nice. EG, EG, EG. Fora! Ah, tem ulti. Ah, tem ulti. Faca a torre. Faca a torre antes. Faca a torre. Ignora, ignora, ignora. Tem ulti em quanto, piz? Ulti em quanto? Três, dois, um. Tá valendo. Ahhhh. Eta qualquer um. 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 Nossa, simbora, piz. Isso aí. Mano, Mizzy com jungle é muito roubado, piz. É, chitadão, mano. Sai louco. Vai mais ou vai parar? Vai mais, vamo mais, vamo? Vamo? Vamo, pô. Eu animei, viado. Passar um ad. Já vem, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Obrigado aos novos subs. Eu agradeci a todos. Redjohn, Esinum, Cercer. Tamo junto. Uma chuva de PogChimp e Billy Rico aí pra recepcionar os novos subscribers. Rapaziada, com satisfação.